Música Feira de empreendedorismo, grandes negócios, vem chegando aí em Rio Preto, uma feira que une network, palestra, conhecimento no mesmo espaço. Juliana, Roberto. Isso mesmo, Malu. Dia 6 de abril, Teatro Paulo Moura, nós vamos ter a primeira feira aqui em São José do Rio Preto. Nós pensamos cuidadosamente no nome dos palestrantes para virem participar desse dia, porque o nosso intuito é unir o emocional, que a gente precisa estar sempre bem estruturado, junto com a liderança. Então você precisa ter uma estrutura emocional, uma capacidade de gerir pessoas, de gerir a si mesmo. Então a gente fez um time de palestrantes para esse dia, que vai trazer muita coisa boa aí para o pessoal. Além das palestras, você vai ter os estandes também, para promover o negócio e o network entre os participantes e os patrocinadores. É isso, Roberto? É mesmo, Malu. Nos intervalos das palestras, que a gente vai ter um intervalo de aproximadamente 40 minutos, o público pode estar conhecendo no auditório os estandes dos nossos patrocinadores. Então cada patrocinador vai fazer uma atividade diferente. Então serão várias atividades no intervalo dessas palestras. Lembrando que os estandes é gratuito, quem quiser visitar no Complexo da Swift, as palestras tem um custo, só que os estandes é gratuito. Então vai ter atividades como degustação, vai ter captação de cliente, vai ter divulgação. Então serão vários atrativos, workshops, vários atrativos no mesmo ambiente. Além de espaço kids, food trucks, alimentação, vai ser um espaço bem bacana. A gente vai ter vários segmentos separados por setores. A gente tem o setor do turismo, com o Hite, Hot Beach, Itamaraty, JK. Setor da educação, a gente está com a Unilago, a gente está com a cultura inglesa, a gente está com livraria. A gente tem o setor da tecnologia, que a gente está com a Mega Online. Então serão separados por setores, cada um fazendo um tipo de atividade. Então tem empresas que o pessoal não conhece, às vezes empresas novas em Rio Preto. É uma grande oportunidade para estar divulgando o trabalho deles nessa nossa feira. Bom, agora vamos voltar e vamos falar das palestras. A pessoa para participar, naturalmente ela tem que fazer uma inscrição, paga uma taxa. E essa taxa, se eu fizer uma inscrição, duas inscrições, três inscrições, se eu quiser levar meus funcionários, eu tenho um desconto, como é que funciona? Tem sim. Os ingressos são um voucher, você compra esse voucher que ele vai te dar direito a todas as palestras. Nós estamos com pontos físicos das óticas de NIS, aqui no Iguatemi e na Marechal. Nós também temos um site que é o jvingressos.com.br e também a gente tem promoters na rua, que se às vezes a pessoa quer a comodidade de receber esse voucher na casa dela, a gente consegue enviar. Para empresas, como essas palestras, elas são voltadas para empreendedores, e como eu disse no começo, nós escolhemos esses nomes desses palestrantes de peso hoje aqui no Brasil, o Augusto Cury e o Maurício Ramalho, justamente para a gente fazer essa junção. Porque o empreendedor hoje, ele precisa saber gerir a empresa dele, mas ele primeiro precisa saber gerir os seus sentimentos, as suas emoções. Então a gente fez esse pacote para empresas, então a partir de 10 ingressos, a gente consegue no preço de 120 reais. Sensacional. E a gente está ajudando as pessoas que têm interesse de levar os seus gestores, de levar os líderes das equipes, das empresas, então o público está voltado bem para a empresarial. Juliana, o evento acontece o dia todo, quais são os palestrantes? Nós estamos com sete palestrantes, o doutor Edmo Atique Gabriel, o doutor Gustavo Marcato, a Cris Ferreira, o Arthur e o Rodrigo Segantini, o Danilo Godoy e as duas atrações principais da feira, o Maurício Ramalho e o Augusto Cury. E tem também os food trucks, que vão estar lá na hora do almoço. Eles vão estar lá a partir das 10 horas da manhã, nessa feira, que o Roberto disse que ela é entrada gratuita. Nós estamos com o Sr. Filé, o Melting Burgers, as coxinhas do Vila Dionísio e também os sorvetes Lecari. E também quem tiver criança, nós vamos ter um espaço destinado a elas. Mas para quem está visitando a feira, né? Está visitando a feira. Nessa parte da feira, a gente vai ter um espaço Kids. Bom, então, convido o pessoal para participar. Bom, dia 6 de abril, Teatro Paulo Moura, tá? A palestra de pessoas que vai agregar na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Além da nossa feira 100% gratuita, tá? Com várias atividades, vendas, degustação, workshop, captação, espaço Kids, food trucks. Então, vai ser um dia bem completo. Então, está todo mundo convidado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.